E aí gente boa, tudo bom com vocês? Então, as pessoas sempre perguntam, existe a possibilidade de uma pessoa que nasceu de novo, que é da ordem de Melquisedeque, que é um filho de Deus, se tornar nação? Existe essa possibilidade? Nós temos vastos textos que provam que não pode, mas muitos textos. Eu vou usar apenas alguns aqui nesse vídeo, mas irmãos, não se enganem, não existe nenhuma possibilidade de alguém que foi chamado para ser rei sacerdote e ela migrar para a nação. Isso não é uma questão de gosto, de querer, de da pessoa simplesmente sentir a vontade de ser. Primeiro que isso é um chamado e esse chamado, irmãos, é um chamado que foi feito antes da fundação do mundo. Chamado não para ser salvo, mas chamado para uma hierarquia no reino de Deus. E nós vamos observar nessa parábola algo muito interessante que aqui fala de todos os que foram chamados. Esses que foram chamados, veja bem, eles recebem aqui um talento. Vamos ver aqui, olha só. Vamos ler a partir do versículo 21, né? Todo mundo recebeu talento. Ele vai começar a cobrar os talentos, e o Senhor lhes disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre pouco fos fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também ao que tinha recebido dois talentos, observa que esse aqui recebeu cinco, aí ele foi lá e granjeou mais cinco, esse aqui recebeu dois talentos, tá? Aí Jesus disse, aí esse rapaz disse para o Senhor, né? Senhor, entregaste-me dois talentos e granjei outros dois talentos. Produziu, disse-lhe o Senhor, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fos fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também ao que recebera um talento, observa, gente, ele recebeu um talento, um, um mínimo, um mínimo que se pedia, um mínimo que fosse. A parábola dos talentos é a parábola de serviço, de mordomia cristã, aquele que trabalha no corpo de Cristo, aquele que produz obra. Então você tem aquele que produz muita obra, cinco, você vê aquele que produz pouca obra, dois, mas Jesus é tão misericordioso que até o que produz o mínimo que se pede, o mínimo, é o mínimo, irmão. O que é o mínimo para você? O mínimo é um. O que é que vem antes de um? Zero? Nada. Mas o mínimo ele dá ali. Ele coloca, olha, eu vou te dar esse um talento, cara. Esse um talento que eu estou te dando, que é o mínimo, não acabou no cinco, não acabou no quatro, não acabou no três, não acabou no dois, acabou no mínimo, o mais ralhezinho que fosse, porque no reino haverá grandes e pequenos, o mais ralhezinho que fosse, segundo a capacidade de cada um. Deus deu esse dom sabendo que você tem capacidade para grandear em cima do dom que Deus te deu. O talento aqui é o Espírito, é a graça de Deus. Deu um. Olha o que esse camarada fez com esse um. Vamos ler aqui. Recebera um talento. Disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro. Olha as palavras que ele está colocando aqui para Jesus. Ele é um homem duro, ou seja, rígido, firme. Ele cobra mesmo que ceifas onde não semeastes e a juntam onde não espalhastes. Então, Deus te dá o dom para você produzir esse dom, para que você possa dar frutos. Ele não é ele que vai dar o fruto, quem vai dar o fruto é você. Ele te dá o dom. Aí você vai lá e produz esse fruto. Aí você vai lá e grangeia. Porque ele vai cobrar. Ele vai querer ceifar. Ele vai ceifar. E ele vai vir para juntar. O papel dele é te dar o dom. Quem vai fazer o espalhar e o semear para ter fruto? Sou eu e você. Mas o mínimo, irmão, o mínimo, um, umzinho só, umzinho só. Mesmo assim, ele conhecendo a dureza do Senhor, ele não fez nada. Aí ele ficou o quê? O caráter do caráter do Senhor, o caráter do Senhor, o caráter é eu te dou o dom e agora cabe a você a frutificar, a espalhar. Porque eu vou vir ceifar, eu vou vir a juntar o que você era para ter produzido. O mínimo que seja, o mínimo que fosse. Ele sabia disso. Mas ele, atemorizado por não ter feito nada, ele escondeu na terra o talento. Olha, o Senhor me deu esse dom, só que esse dom aqui eu não produzi nada. Eu não fiz nada. Toma, Senhor, de volta. Então o Senhor respondeu. Disse-lhe, mal e negligente servo. Mal e negligente servo. Ele não falou, ó, uma pessoa que não conseguiu fazer nada, que peninha. Vai ser nação. Crente que não produz nada, nada, nada. Observa que ele tem que produzir. Ou produz, ou não existe aquele que produz e vira nação. Não tem. Não tem produzir e ser nação. Você produz. Você tem que produzir. Se você não produz nada, é cortado. Mal e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semei e a junto onde não espalhei. Você sabia disso. devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, ou seja, as pessoas que iriam fazer lucrar, dar fruto. Só que ele não fez isso. E quando viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez talentos. Dez, cinco, dois, um. O mínimo, meu irmão, o mínimo. Para a pessoa, ela não ser rei sacerdote, ela não tem que produzir nada. Não tem que ter obras nela. Tem que ter nada. Para ela não ser rei sacerdote. E aí, qual é o resultado? Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez talentos. Porque qualquer que lhe tiver, será dado e terá mudança. Mas o que não tiver, até o que tiver, se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá planta e ranger de dentes. Essa parábola aqui, irmão, traz temor. Porque a pessoa, ela não precisa produzir um milhão de coisas. O que ela tem que ser é fiel ao Senhor. Ela tem que ser fiel. E ela tem que produzir. Uma vez que ela é fiel, né? Servo bom e fiel. Ela está produzindo. É isso. Ela não tem que ser uma pessoa perfeição. Uma boa de uma perfeição de uma pessoa. Ela tem que produzir. Erros todos cometem. Pecados todos cometem. O que não pode acontecer. O que não pode acontecer é ela não fazer nada no reino. Porque aí é um servo negligente. É inútil. É mal. Para a pessoa, ela ser cortada do reino, meu irmão. É uma pessoa que é alguém que não está fazendo nada com seus dons. Nada. Ah, mas e se eu estiver produzindo e estiver em pecado? Bom, aí estiver em pecado, meu irmão. Você ainda quer ser nação em pecado? Você quer ser nação em pecado ainda? Você quer largar a porta da graça? É isso? A porta da salvação? Você quer largar? Só porque agora tem nação, agora você acha que tem razões para viver pecando? Não, meu irmão. As nações são outros 500. Por isso que não existe migração para ser nação. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Então, foi dado a você talentos. A uns Deus deu 10, outros deu 5, outros deu 2, outros Deus deu 1. Cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, não tem como você dizer que eu não consegui. Não conseguiu, não. Você escondeu na terra. É diferente, porque capacidade para fazer, multiplicar, você tinha. Então, a única forma que tem para a pessoa não conquistar a salvação, é ela não fazer nada no reino. Ou viver em pecado. Mas aí viver em pecado, pelo amor de Deus, porque essa é nação, para quê? É como se fosse uma desculpa para você continuar pecando. Não dá certo. E é por isso que a Bíblia é fantástica. Ela vai dizer o seguinte, eu vou te mostrar o texto aqui, que está lá em Apocalipse. Olha que texto fantástico. Esse de Apocalipse. Olha aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que vencer? Se você não vence, o seu nome é riscado. Quem são os vencedores? O que conquistam a coroa? A pessoa conquistou a coroa, ela venceu. Ela é uma atleta e ela corre para chegar no pódio. Correu, não venceu, foi desclassificada, desqualificada, foi reprovada. Trevas exteriores. Ou você acha que terão pessoas com o nome riscado no livro da vida que serão nações? Não é isso, irmão. A pessoa que é filha de Deus, que é a igreja, que recebeu o Espírito, que recebeu os dons, que tem o seu nome arrolado no céu. Quem é que tem os nomes arrolados no céu? Os primogênitos. Se ela não vencer, o seu nome é riscado. Aqui não tem segundo lugar. Aqui não tem terceiro lugar. Ou é vencer ou vencer. Se você não vence, o seu nome é riscado. É simples assim. Então, quando a pessoa fala, eu quero ser nação, o que ela está querendo dizer? Eu vou deixar de ser noiva, eu vou deixar de ser filho de Deus. Como é que a pessoa deixa de ser noiva? Quando é que a pessoa deixa de ser filho? Apagando o Espírito. Só que apagar o Espírito é pecado para a morte. Só que apagar o Espírito é apostasia. Então, a pessoa não medita no que ela está falando. E tem gente que fala com maior tranquilidade. Não, acho que eu quero ser nação, se eu quiser ser nação. Não, acho que se eu quiser ser rei sacerdote. Depende de mim. Depende de você. Depende de quem nasce no reino milenar, querer ser igreja. Então, cuidado, irmãos. O chamado que Deus te deu é um chamado para reinar. Deus não te deu o Espírito Santo para você decidir se quer ser filho de Deus ou não. Você já é filho de Deus. Você já recebeu o Espírito, você já nasceu de novo. O talento já está sobre você. O que você vai fazer? Você não vai produzir o talento? Ou vai produzir e vai viver em pecado? Aí vai ser Mateus 7, 15. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, operamos milagres, fazemos maravilhas. Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. É isso que você quer? Então, seja fiel. Simples assim. Até o que recebe dois talentos tem que ser fiel. E o que recebe um tem que ser fiel. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Porque se você não for fiel, você vai ser um infiel. Se você não vencer, você perde. Se você não conquistar a coroa, outro toma de você. Você deixa de ser rei. Só que se você deixar de ser rei, seu nome é riscado. E se seu nome é riscado? É riscado para ser nação? É isso que está escrito? Porque as nações não terão seus nomes escritos no livro da vida. Só quem tem o nome escrito no livro da vida é a igreja. Por isso que só a igreja entra na Nova Jerusalém. As nações não entram. Ali é o santo dos santos. É a capital sacerdotal dos filhos de Deus. E aí? Vai continuar crendo dessa forma? Então, irmãos, filhos de Deus só têm dois destinos. Ou ele vence por causa da responsabilidade que foi dada a ele. E existem vários textos que falam Desde que os mortos tenham o seu morte, você vai e prega o reino de Deus. Quem amar mais o pai, a mãe e os filhos. Família do que a mina é digno de mim. Aquele que me negar, eu negarei. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Você nasceu para vencer. Então, vença, meu irmão. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.